Olá, por que que você, psicólogo ou psicóloga, precisa mudar drasticamente o método que você usa hoje e não morrer? Fica aqui que eu vou te dar 14 bons motivos para você fazer essa transformação na sua vida. Olá, infelizmente os 14 motivos que eu vou te dar para se transformar e fazer uma transformação digital na sua vida e na sua clínica são muito tristes, porque são de 14 empresas que eu coloquei aqui neste papelzinho que são tradicionais, que a gente vivenciou a nossa vida toda e que simplesmente, num processo de 3 meses de pandemia, morreram. Aderiram ao que aqui nos Estados Unidos se chama de Chapter 11 ou Capítulo 11, que é um mecanismo que as empresas utilizam para protegê-las num processo de falência, de bankruptcy. Esse processo ainda dá a elas a chance de vender parte da empresa, pagar parte do que deve, sem que isso atrapalhe os acionistas. Infelizmente, são 14 motivos de empresas que estão morrendo, mas que nós, que estamos aqui discutindo o processo de transformação da nossa clínica, temos que fazer imediatamente para a gente não entrar nessa lista. Coloquei elas aqui numa ordem alfabética. Então, começando pela loja Aldo, quem já esteve nos Estados Unidos conhece. É uma empresa que tem mais de mil lojas nos Estados Unidos, uma loja de sapatos e acessórios, bolsas e tal, muito conhecida nos Estados Unidos e que agora, em março, pediu a sua entrada no Chapter 11. A segunda empresa que eu anotei aqui é a Avianca. Quantos de nós já não voamos de Avianca? Eu já voei de Avianca dos Estados Unidos para o Brasil, dentro do Brasil, serviço espetacular, mas entrou na lista. A terceira empresa, ou a terceira, infelizmente, indicação para a gente fazer mudanças na nossa vida é a Brooks Brothers. A Brooks Brothers é uma loja que tem mais de 200 anos nos Estados Unidos. Mais de 200 anos. Eu tenho 45 anos. Passou-se aí umas 5 gerações, 6 gerações, usando essa marca. E eles passaram por todo tipo de problema que a gente pode imaginar e não conseguiram se transformar há tempo e morreram agora nessa transformação que aconteceu no mundo. A Brooks Brothers é uma loja que inicialmente era uma loja masculina. Hoje você encontra roupas de infantis até e de mulheres, mas ela tem uma essência masculina. Roupas muito boas, tradicionais. E realmente triste ter que contar que eles foram um dos motivos aqui da nossa transformação. A quarta é a GNC. Mais de 1.200 lojas nos Estados Unidos focadas em vitaminas, suplementos. Para quem faz academia, conhece, qualquer village que você passar shopping, você vai ver essa loja GNC enorme. Uma loja que vende suplementos, vitaminas, coisas que você come na academia ou até para te ajudar como vitamina mesmo no dia a dia. Morreu. A próxima é a Hertz. Muito conhecida, tem mais de 102 anos. É a maior, talvez foi, a maior locadora de automóveis no mundo. E a Hertz aqui, quando você vem para os Estados Unidos, nos lugares onde se aluga carro, ela sempre tem espaços maiores. É uma empresa tradicional do ramo de locação de automóveis. E não aguentou o processo de transformação. A próxima que eu estou trazendo, tristemente, é a J.C. Penney. Se escreve J.C. Penney. J.C. Penney. Ela vem em um processo de reestruturação nos últimos 10 anos. Para quem é fanático por filmes como eu, a maioria dos filmes que foram feitos em lojas foram feitos perto, dentro de uma J.C. Penney. O filme que eu mais gosto, que é o Back to the Future, ou De Volta para o Futuro no Brasil. Ele tem a famosa cena do carro no estacionamento, indo para o passado, passando logo em frente, uma J.C. Penney, ali no mall, naquele shopping, no estacionamento do shopping. E, enfim, entrou na lista do Chapter 11. A próxima é a J.C. Crew, 322 lojas nos Estados Unidos. A gente conhece a J.C. Crew muito porque as roupas que usam no Oscar, a maioria, são patrocinadas pelo J.C. Crew. É uma multi-lojas, uma luxury multi-brand, tem várias marcas dentro. Não aguentou. E o J.C. Crew Group, então, aí, pediu a Chapter 11. A próxima é a LATAM. A LATAM, que foi símbolo de excelência no atendimento das empresas aéreas, aí, quando era somente TAM, lá, fundada aí pelo Rolinha Mar, ou lá atrás, brasileiro. Depois se fundiu com a LAM, formando a LATAM. Essa empresa, eu tenho a dizer, ela também entrou no Chapter 11 também pedindo falência ou esse apoio aí no processo aí de bankruptcy final. A próxima é a Neymar Marcos, uma luxury multi-brand também, uma loja tipo a J.C. Penney. Neymar Marcos, você entra nos shops aqui nos Estados Unidos, todos têm. Ela em março também pediu o seu processo do Chapter 11. A próxima que eu estou trazendo é a True Religion, uma loja de roupas mais jovens e tal, também tem em vários lugares aqui nos Estados Unidos, também pediu falência. Tristemente, a gente recebeu a notícia também de que a Macy's, um símbolo americano de roupas que a gente compra, na verdade, compra roupa mala, roupa de cama, roupa para criança, uma loja completa, como eram as antigas lojas no Brasil, MAP, MESBOL, enfim. A Macy's vende de tudo, ela até fez uma tentativa agora no pós, aí no processo de final de pandemia, abrindo 68 lojas para ver se conseguia, mas eles tiveram que realmente mandar muita gente embora, fechar muitas lojas, acabaram entrando no Chapter 11, aí no final, na última milha. A próxima é a Sears. A Sears não tem no Brasil mais, mas a Sears aqui nos Estados Unidos ainda tinha alguma força. E agora foram mais de 140 lojas fechadas aí, desde 2018, vem o processo já de decadência da Sears, o processo de fechamento dela aí, culminando com o Chapter 11, agora em 2020, realmente, com a batalha final aí, vinda com o Covid-19. A próxima é uma loja icônica em New York, a Saks Fifth Avenue, uma loja muito conhecida, em especial em Nova York, porque ela era icônica, era uma loja que vendia marcas de luxo, luxo, numa multi-brand store, assim, num lugar muito bacana, na 5ª avenida, bem perto ali, da St. Patrick Church, né, da igreja St. Patrick, e ela entrou no Chapter 11 também. Um pouco antes ali de entrar no Chapter 11 foi feito ali o desligamento ali de 507 trabalhadores da loja, então, assim, infelizmente, a gente não vai conseguir mais andar na 5ª avenida e entrar na Saks Fifth Avenue pra ver aquela quantidade de coisas legais que tinha lá. Ela também morreu. E, por fim, a mais triste de todas aqui, que é um ícone americano, uma loja que eu já fiz, inclusive, palestra contando a história dela, que é a Victoria's Secret. Todo mundo conhece. Comprar lingeries, perfuminhos, cremes e tudo mais. Eu venho aos Estados Unidos desde os meus 20 anos e todas as vezes que eu venho, alguém me pede um creme da Victoria's Secret. É uma loja, todas as lojas aí. Na verdade, o Cycmoor Partners, que é o fundo que é dono da Victoria's Secret lá de Londres, abriu mão, falou que não tem mais interesse em ficar com ela e colocou ela no Chapter 11 pra venda ou alguma coisa assim. Provavelmente a Victoria's Secret, ela tem aí um apel muito forte, provavelmente ela sobrevive, mas também entrou no Chapter 11 aí, nesse final aí, nesse final aí, de milha, quase aí em falência. E por que que eu contei sobre essas 14 marcas? Porque são empresas fortes, empresas que tinham até caixa, empresas com uma marca muito poderosa, que a gente vinha nas nossas viagens e ia nessas lojas comprar, o americano tradicional compra nessas lojas, mas elas não suportaram o processo de não fazer uma transformação. Elas perto de uma Amazon, elas são nada. Hoje a Amazon manda aqui nos Estados Unidos e assim como a Amazon manda aqui nos Estados Unidos, você que está aí, psicólogo ou psicóloga, fazendo o seu trabalho diário, tem que entender que ele pode ser até importante, ele pode ser relevante, ele pode ser bonito, mas você precisa fazer uma transformação na sua vida pra você não entrar numa lista como essa. Você precisa ser uma pessoa vencedora e pra isso você precisa fazer uma transformação. Pra isso que a gente existe aqui pra te ajudar, tá bom? Siga a gente aqui, tocando aqui no nosso sininho, comente os nossos vídeos, receba os vídeos com antecedência através das notificações, participe, siga a gente no Instagram, no YouTube, em todos os nossos canais e faça a transformação, ela vai ser importante pra te tirar de uma lista como essa no futuro. Tá bom? É isso, espero que você tenha gostado e vamos até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!